Fala seus lindões, Cráider aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sim de novo de Riverdale, como prometido, todas as quintas e vou continuar falando até a série voltar, porque ela só volta no dia 16 de janeiro. Então, pra você não perder nada e ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal e clica no sininho. E lógico, não deixa de seguir os meus parceiros do Riverdale Brasil Oficial e também do Riverdale Brasel, porque eles me ajudam muito nos vídeos e eles sempre postam as novidades e vocês vão saber tudo em primeira mão lá também. Você provavelmente tá tão ansioso quanto eu pra saber como que vai continuar a série, porque ela ainda tem 15 episódios aí pela frente, né? E tem algumas pontas soltas e a gente vai discutir justamente isso, o que a gente ainda não sabe, o que foi apresentado, o que não tá tão claro assim até agora. Como eu tinha falado no sneak peek comentado do episódio 9, né? Que chega aí no dia 16, eu tinha falado que provavelmente a gente ia ver um gap temporal, né? Porque no final do episódio 8, a gente vê o Arte com o cabelo preto, né? E logo nesse trailer a gente já vê ele de novo ruivo, né? Isso significa que provavelmente a quarentena acabou, né? E provavelmente a gente vai ver essa história em flashback. E aí o cabelo, ele vai ser bem um recurso de roteiro mesmo pra te situar que você tá contando uma história ali do passado por causa do diferencial que tem aí no cabelo, né? Mas provavelmente pode ser também que a gente tenha um outro episódio em flashback. Não tem nada confirmado, é só especulação, lógico. E não que seria um episódio de flashback que nem foi o dos pais, né? Mas justamente pra contextualizar o que aconteceu na cidade aí nessa quarentena, já que vai existir esse gap temporal. Isso seria bastante interessante, principalmente porque o episódio de flashback foi um dos prediletos da galera, inclusive o meu, sabe? Então seria bastante interessante a gente ver aí, até pra não ficar muito confuso da gente ficar voltando na história. Ou quem sabe fica uma outra abertura, né? Pra essa jornada aí do Arte pra outra história. Quem sabe o crossover, ah... Outra questão que continua em aberto é justamente do Claudius, né? Porque ainda é muito nebulosa essa história dele, apesar dele ter explicado lá na segunda temporada por que ele sumiu de Riverdale e tudo mais. Tem um vídeo muito bom aqui no canal, que fala muito bem do próprio vídeo, que é sobre a história dos Blossoms. E eu tinha falado da possibilidade do Claudius querer se vingar da família Blossoms junto com a Penelope e tudo mais. Então tem mais detalhes nessa teoria. Mas também tem a possibilidade do Clifford ter tomado, de fato, o lugar do Claudius, né? Ter vindo aí com essa história. Principalmente porque os negócios da família continuaram, né? A gente vê aí ele com envolvimento com drogas lá nas Irmãs da Misericórdia. E dessa vez de ser Jingle Jango, né? É o Frizzle Rocks. Outra coisa que a gente ainda tá bem distante de entender o que vai acontecer é sobre a Fazenda, né? E principalmente sobre seus membros, que a gente não sabe todo mundo que faz parte. A gente, ok, sabe da mãe da Beth, né? A Alice, a Polly e também a Evernever. Por mais a gente não sabe, por exemplo, sobre o Edgar Evernever. Ele já foi citado em outro episódio, mas a gente não viu ele de fato, né? Provavelmente a gente vai ter uma abertura aí maior, né? Sobre a Fazenda, principalmente por causa da quarentena que provavelmente a Alice teria levado a Beth pra Fazenda. E também tem essa questão que a gente discutiu no último episódio, né? Sobre a Fazenda possivelmente ser os grifos, né? O lado da esperança. E eu acho que o Roberto tem um bom motivo pra guardar esse segredo aí da gente. Então pode ser que de fato só tenha sido apresentado esse no último pra gente desenvolver melhor aí ao longo dessa temporada. Outra possibilidade que também pode acontecer, e eu acho que é um pouquinho mais distante, mas de fato o Hiram tá fazendo algo bom. E por isso tem todo o envolvimento aí do governador, né? Dá pra ver que é um lance que tá passando ali pelo estado, que nem a gente viu em Athens, né? Que parece ser uma cidade próxima. Inclusive eu vou fazer um vídeo mais explicando sobre essas cidades aí de Riverdale e tudo mais, mais pra frente. Vocês pediram bastante na live. Mas pra tudo isso acontecer precisa de umas ilegalidades aí no início, né? E aí se a gente pensar bem, né? O Hiram, a gente conheceu ele quando ele tava preso. E aí eu acho que pode ser que ele tava preso porque ele tentou fazer meio que a mesma coisa que ele tá fazendo em Riverdale lá em Nova York. Só que justamente por ser uma cidade maior e tudo mais, eu acho que é pouco provável que ele tenha conseguido. E por isso ele foi preso, que ele foi pego aí, ó, no pulo do gato. E aí ele tentou em Riverdale, que é a cidade natal aí de Hermione. E aí tem todo esse envolvimento com o governador. E isso pra mim deixa bem claro que todas as temporadas estão conectadas. Eu já tinha falado sobre isso porque pra mim ficou muito claro que aquelas imagens que a irmã mostrou pra Betty representavam cada desfecho de cada temporada. Então aquele corpo era o Jason, o segundo era o Black Hood de fato. E lá na terceira imagem a gente via o Rei Gárgula, né? Que é o ser aí dessa terceira temporada, que até agora a gente não sabe quem é. E aí eu fiquei pensando que talvez o Rei Gárgula pode ser esse governador, né? Porque a gente sabe que o Hiram é o Man in Black e é por isso que ele que vai resolver as coisas, né? E a Hermione seria meio que a ponte pra conversar ali dessas coisas com o governador sem levantar nenhuma suspeita. O que faz bastante sentido que seja isso de fato. E é por isso que a gente só ouve a voz dele. E é bem um lance assim, tipo, o Hiram ele tá respondendo uma coisa pra um ser maior. Era sempre alguém falando com ele que conseguiu e tudo mais. E não seria nada difícil, já que ele é um personagem que a gente ainda não conhece. Ele tá vestido e ser de alguém que a gente de fato não tenha visto ainda em Riverdale. Outra questão que a gente ainda não sabe muito bem é como que as pessoas têm as convulsões. Já que a gente sabe que convulsão não é algo que se passa que nem gripe, né? Tem uma teoria que existe que pode ter contaminação na água, né? O que faria sentido ter aquela placa lá do dia do trabalho, né? Do primeiro episódio. E se a gente for naquele episódio de Athens também, quando o Jung conversa com aquelas meninas, elas falam que os homens, eles trabalham na prisão perto de um rio. Então faria sentido porque a gente sabe que as prisões é onde você acaba criando lá os Frizzle Rocks. Então, provavelmente a água, ela é contaminada com as drogas de alguma forma. Mas a pergunta que realmente fica, por que só mulheres, né? Porque até agora a gente viu a Beth, a gente viu a Ethel, a Josie e as Fixers, né? Por que que os homens não são afetados? Será que é porque eles estão lá trabalhando, então eles não têm contaminação com a água? Isso ainda é uma pergunta que precisa ser respondida. E assim, eu acho que vai ser bem daquelas respostas que tá bem na nossa cara e a gente só não consegue ver. Porque a gente fica fazendo teoria tão louca e no final é mais simples do que parece. Mas deixa aí nos comentários qual outra coisa que ainda tá em aberto que você quer muito saber ou coisas que complementam essas pontas soltas que eu falei aqui. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!